Vamos criar aqui uma correspondência entre duas variáveis, aqui com uma tabela. Então, vamos considerar aqui os valores de x e agora vamos considerar aqui os valores de y. E agora vamos colocar aqui que quando x é igual a 1, o y vale 4. Quando x é igual a 2, o y vale 8. Quando x é igual a 3, o y vale 12. E provavelmente já perceberam que existe aqui uma relação de proporcionalidade direta. Estas duas variáveis são diretamente proporcionais, no sentido em que a relação, a razão entre 1 e 4 é igual à razão entre 2 e 8 e a razão entre 3 e 12. Ou dito de outra forma, y sobre x, reparem, y sobre x, 4 dividido por 1 é igual a 4, 8 dividido por 2 é igual a 4, 12 dividido por 3 é igual a 4. Esta razão aqui é constante, tem sempre o mesmo valor. Até podíamos fazer aqui mais uma coluna. Vamos fazer aqui mais uma coluna, onde vamos colocar o y sobre x. Y sobre x, neste caso, vale 4 a dividir por 1, 4 sobre 1, que é igual a 4. Aqui vale 8 meios, que é igual a 4. E aqui vale 12 terços, que também é igual a 4. E nós podemos usar aqui esta equação para descrever a relação que existe entre estas duas variáveis. Bom, isto aqui já é uma equação, mas talvez possamos escrever isto de uma forma talvez mais natural. Reparem, se multiplicarmos ambos os lados por x, multiplicamos aqui por x e multiplicamos também aqui por x, então estes dois x vão cortar e fica só y, então isto aqui é equivalente, esta equação aqui é equivalente a dizer que y é igual a 4 vezes x. E aqui fica claro qual é que é a relação entre y e x. Dado um certo valor de x, nós multiplicamos este valor por 4 para obter o correspondente valor de y. Então, para passarmos aqui do valor de x para o correspondente valor de y, nós multiplicamos por 4. Aqui multiplicamos de novo por 4, aqui multiplicamos de novo por 4. E esta constante aqui, este 4 aqui, é aquilo que nós normalmente chamamos a constante de proporcionalidade. Esta aqui é constante de proporcionalidade. Esta é constante de proporcionalidade. E muitas vezes esta constante de proporcionalidade é vista como uma taxa, como uma taxa de variação. E vamos deixar isso talvez um bocadinho mais claro com outro exemplo. Vamos supor que nós tínhamos aqui também x e também tínhamos um y, mas desta vez nós queremos dar unidades a isto. Então, vamos supor que aqui o x é dado em segundos, uma unidade de tempo, e aqui o y é dado em metros. Muito bem. Então, vamos supor que quando x vale 1, depois de 1 segundo, nós andamos, não sei, 7 metros. Se o x vale 2, ou seja, depois de 2 segundos, nós andamos 14 metros. Se x vale 3, nós andamos 21 metros. E vocês podem verificar que isto também é uma relação de proporcionalidade direta. Eu passo daqui para aqui multiplicando por 7, passo daqui para aqui multiplicando por 7 e passo daqui para aqui também multiplicando por 7. Mas nós queremos ver isto em termos de unidades. Então, podemos dizer que y sobre x, reparem, por exemplo, aqui neste caso vai ser 7 metros, posso escrever aqui, 7 metros a dividir por 1 segundo. 7 metros a dividir por 1 segundo vai ser a mesma coisa que 7 metros por segundo. E podemos ver também aqui, reparem, neste caso, o y sobre x será o quê? Será 14 metros a dividir por 2 segundos, que vai ser 7 metros por segundo. É por isso que muitas vezes este 7 está aqui, reparem que este 7, neste caso, vai ser a nossa constante de proporcionalidade. Muitas vezes este 7 é visto como uma taxa. Muitas vezes vemos y sobre x, neste caso, é igual a 7 e pensamos neste 7 aqui como uma certa taxa, uma certa taxa de variação. Neste caso, metros por segundo. Então, em geral, quando nós temos uma relação de proporcionalidade direta entre duas variáveis, nós podemos pensar que uma delas a dividir pela outra vai ser igual a uma constante. Ou também, manipulando isto algebricamente, essencialmente, isto é equivalente a dizer que y é igual a k vezes x. Este k aqui, neste caso, é este 4, neste caso, é este 7. É a nossa constante de proporcionalidade. Então, esta equação aqui, que é uma equação muito simples, vocês vão vê-la muitas vezes aqui ao longo do vosso percurso na matemática. Esta equação experimenta uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas. Esta constante aqui vai ser a nossa constante de proporcionalidade.